Fala, galera! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Isabela Lafim e hoje eu tô aqui pra fazer a crítica de Quase Uma Rockstar, filme da Netflix que estreou há pouco tempo na plataforma. Vamos lá? O filme conta a história de uma menina, que é interpretada pela Aulie Carvalho, que ela tá passando por muitas dificuldades no momento, tá? Ela e a mãe dela foram despojadas, então elas não têm onde morar. Então, atualmente elas estão morando num ônibus escolar, de uma forma assim proibida, porque a mãe dela dirige esse ônibus, então elas moram num ônibus, mas elas não poderiam fazer isso. E ainda assim, tendo uma rotina muito puxada, passando por vários problemas, a personagem da Aulie Carvalho, ela tá sempre super positiva e sempre tentando trazer coisas boas pra vida, sabe? E eu vou parar aqui, porque se eu continuar a contar a história, eu vou contar tudo. Porque esse filme, assim, eu assisti o trailer, e o trailer conta a história de todo o filme, tá? Então, eu vou parar aí, vou contar só isso e deixar o resto pra quem quiser assistir. A primeira coisa que eu queria comentar desse filme, normalmente eu começo falando um pouco mais da história, o que eu achei, mas hoje eu vou fazer diferente e eu vou começar com um aspecto mais técnico, que é a direção de arte. Eu gostei muito da direção de arte do filme, eu achei que eles trazem tons super bonitos, e tipo, o jeito que eles trabalham, as cores, fecha muito com a história e com todo o decorrer do filme, eu achei isso super legal. Eu gostei como eles quase não usam nenhuma maquiagem, é uma coisa super simples também, mas que fecha muito pro filme, sabe? Eu achei isso super interessante, eu gostei bastante. E eu decidi começar a falar sobre arte, porque é provavelmente a única coisa boa que eu vou falar sobre esse filme. Por quê? O que aconteceu, tá? Esse filme, ele tem um roteiro muito ruim, tá? Muito ruim. Quer dizer, eu não sei se é exatamente o roteiro, mas eu acredito que sim, ou se na hora de gravar, ou na hora de editar, a coisa se perdeu, eu só sei que o resultado final é péssimo, tá? E eu não queria dizer isso, porque eu esperava alguma coisa desse filme, mas aqui é verdade, tá? O filme é muito ruim por causa do roteiro. Porque o roteiro, ele cria uma... Não, pera. Porque o roteiro ruim, ele cria uma série de vários outros problemas na narrativa, que fazem que o filme fique péssimo. Entendeu? Eu vou falar agora um pouquinho sobre elas. Primeira coisa, o ritmo do filme é muito ruim. Ele é muito parado, ele é sempre a mesma coisa. Parece que metade do filme ainda está passando o primeiro ato, sabe? Que a gente está conhecendo a história da menina. Cara, 50 minutos de filme já era pra ter terminado o primeiro ato há muito tempo, entendeu? Então, o ritmo é péssimo. A história tem um ritmo estranho e que não prende, sabe? Por esse ritmo ser muito... Não ser... Ágil. Ele se perde, o filme, ele não te prende, tu fica ali naquela, tipo, tá aí, tá aí, tá aí, sabe? Não acontece nada. O filme é uma coisa, tipo, assim... E daí, no final, acontece alguma coisa, sabe? Tipo, nos últimos 10 minutos de filme acontece alguma coisa. Então, assim, o ritmo é péssimo. E isso faz com que a gente não queira, a gente queira parar de assistir o filme no meio. Tá? Então, a primeira coisa é que eu odiei. Também por causa do roteiro ruim, isso faz com que os personagens e as narrativas sejam mal desenvolvidas. no sentido de que eles não... Os personagens, eles não são desenvolvidos, eles não são explorados. Nem a personagem principal, e a gente vê ela, tipo, assim... Tem um tempo de tela muito grande e, ainda assim, ela não é desenvolvida, sabe? As coisas acontecem pra ela e ela reage, mas ela não fala sobre os sentimentos dela, ela não demonstra nada, sabe? Ela fica apática. E eu acho que isso não é culpa da Uli e Carvalho. Eu acho que é o jeito que eles fizeram o roteiro, o jeito que eles decidiram fazer o filme. Então, assim, não tem desenvolvimento de personagem. Nenhum dos personagens. Isso é péssimo. E as narrativas também são muito ruins, assim. Eu achava que esse filme ia ter uma narrativa muito conectada com a música. Porque a personagem dela, ela fala que o pai dela era músico, escreveu uma música pra ela e o sonho dela é ir pra uma faculdade de música. Então, assim, tu imagina que ela vai ter um desenvolvimento ali com a música, sabe? Que a música vai levar ela a lugares. Isso não acontece. Isso não acontece. Ela canta uma música e eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar depois. Mas ela canta uma única música. O filme inteiro. E é, tipo, no meio. E é, assim, muito desconexo, sabe? E, cara, ficou muito ruim, assim, sabe? Outra coisa é que o pai dela, ele faleceu já. Então, tu acha que ela cria uma... alguma coisa de orgulhar o pai dela, alguma coisa assim? Não tem. Não existe. O pai dela é uma coisa citada que morre depois, sabe? Tipo, não é uma coisa desenvolvida. É simples assim, não é desenvolvido. E isso poderia ter sido, assim, de ter muitos núcleos, mas é que não é isso que acontece. Não tem tantos núcleos, assim. E foi realmente de desenvolver mal cada um dos núcleos, sabe? Eu acho que esse é o maior problema. E tinha tempo, tá? O filme tem uma hora e quarenta. A gente se estilha mais se fosse uma coisa mais desenvolvida, sabe? Então, isso me incomodou bastante. Eu acho que o desenvolvimento de tudo é muito raso. E aí, o filme espera que o espectador cumpre isso, sabe? Essa, assim, ah, a gente vai comentar, mas segue o filme. E, tipo, não, sabe? Não é assim que funciona. É uma coisa que pega muito pesado essa falta de desenvolvimento na história, na narrativa, nos personagens, em tudo, tá? Nada, nada do que acontece no filme inteiro é explorado mais a fundo. Nada. O filme é assim, ó. As coisas estão dando errado já aqui. Elas dão errado, 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 bum, no filme tem um milagre. É isso que acontece. Isso é péssimo. É, tipo, péssimo. Aquela coisa que te... Cara, o filme vai acontecendo e tu fala, tipo, gente, se acontece coisa ruim, tu vai ficando, tipo, mal, vai ficando depressivo e, tipo, o filme continua acontecendo, continua dando coisa errada e não sei o que, e, tipo, é horrível. E aí no final acontece o milagre, sabe? É um desenvolvimento que não existe, entendeu? E é ruim. Ruim. E eu acho que essa questão do roteiro ser ruim me incomodou bastante porque eu conheço grande parte do elenco de outros trabalhos e são atores muito bons, sabe? Tipo, a Uriah Cravalho, eu não acho ela uma super atriz, mas eu acho que ela canta muito, muito bem. Ela tem uma voz maravilhosa. E como eu disse antes, ela cantou uma única música e foi uma música, assim, completamente desconexa do resto do filme. Então, foi um desperdício de talento, tá? Dela e dos outros atores que eu conheço, sei que são atores maravilhosos. Nesse filme tem atuações muito boas, mas é que não foi desenvolvido, sabe? Então, eu achei um real, um desperdício de talento, tá? Tô sendo bem dura mesmo, mas é que é verdade. Então, essa é minha crítica, gente. Falei, só falei mal, mas eu sei disso. Eu fiz uma crítica bem dura mesmo, porque eu realmente tava esperando mais esse filme e me desiludi total, sabe? Eu achei que ficou muito ruim e eu esperava mais, assim, da Netflix, esperava mais de todo mundo que participou dessa produção. Tipo, cara, onde é que isso se perdeu o filme? Que, bah, nossa, foi, eu achei, não é assistível, gente. Essa é a verdade, eu achei, não rolou. E eu fiquei muito chateada por causa disso, assim, porque eu achava que tanto a história, quanto os atores, quando tudo tinha tanto potencial, mas é que ficou tão mal desenvolvido que não, que ficou ruim. Essa é a verdade. Então, gente, eu gostaria de dizer dica pra vocês assistirem, mas não vou dar essa dica, infelizmente. Então, é isso aí, gente. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram o filme, se vocês concordam comigo ou não, se vocês acham que eu fui duro demais, se vocês gostaram muito do filme, não sei, talvez vocês tenham gostado, né, cada um tem sua opinião. Se inscrevam no canal da Take, sigam a Take no Instagram, curtam o vídeo e beijos. Até a próxima.